Oi malta! Hoje é um dia muito emocionante. Nós começámos a preparar o quarto da Bebze. Ya, entretanto faltam 3 meses, exatamente 3 meses, para tipo as 40 semanas, que é a data em que supostamente ela vai nascer, mas ela pode nascer tipo antes ou depois, e portanto faltam 2 meses, e portanto eu queria começar a fazer a escolha dos homens para poder começar a arrumar, etc. E o quarto dela vai ser onde nós temos neste momento o closet e o escritório. Deixante o Patrick está mal namorado porque nós acabámos de passar tipo 4 horas no IKEA. I love it. É tipo a minha terapia, mas pronto. Homens. Mas, ya, interessante, eu queria trazer-vos comigo para vos mostrar como é que vão ficar as coisas e porque já estive a comprar essas coisas. Nós já comprámos a caminha e o colchão e tipo a coberta e... foi tipo o edredom e a capa do edredom e... mas isto está, tipo já montámos tudo, mas está em casa dos pais de Patrick e depois vou ver se vos consigo mostrar, porque temos ainda que tirar tudo do quarto para... eu desfoquei... para conseguir pôr. Mas eu vou-vos mostrar mais ainda do que eu vou-vos fazer. Basicamente isto está assim, então com a love of place. Isto aqui vai sair, o Patrick vai devolver as pais dele. Isto é do quarto de casa dos pais dele, portanto isto aqui não vai existir. Isto aqui nós vamos, nós comprámos duas portas iguais que vão ficar, aqui aliás um masque tem um espelho e o outro é uma porta, portanto que vão ficar ali. Vamos buscar amanhã. Isto aqui vai sair e nós vamos pôr duas gavetas como aqui, portanto estas duas, mais isto para mim. E depois este móvel mais pequenino, isto são dois móveis. Este mais pequenino vai passar para ali, portanto isto vai ser tipo uma parede de móveis. Este aqui vai para o nosso quarto e este aqui supostamente vai ter coisas, mais coisas do bebê. Entretanto o que nós queremos fazer hoje era mesmo ao menos tentar tipo pôr este pequenino já ali e este grande já no nosso quarto para tipo aumentarmos o quarto porque aqui vai ficar a cómoda do bebê e eu queria já começar a arrumar tipo a roupa e isso tudo e tenho a minha roupa toda a tirar de um sítio e a pôr no outro. Nós vamos tirar os cadacos todos daqui, eu não sei onde é que vamos pôr, mas pronto. É bem emocionante e supostamente aqui é onde vai ficar o berço e um outro móvel que nós vamos comprar por coisinhas. Entretanto temos aqui as duas gavetas que já montámos em casa as fazes de Patrick. Isto aqui que é para pôr, para usarmos tipo como gavetas para pôr a roupa de esporte e isto. E entretanto eu também comprei isto aqui, não sei se vocês estão a ver, e vim aqui lá que é isto para pôr, por costo mais escrito e para arrumar a roupa aqui, acho que fica mais organizado. Eu comprei as mesmas coisas, tipo isto não é muito giro, mas só um pai 40 cêntimos e aqui há temos muito mais risos, mas um pai 4 horas cada um e eu não sabia que existia resultado ou não, portanto, se ia experimentar com estes. Pronto, pôr os meus elásticos e isto na casa de mãe vai ficar tudo mais organizado e isto aqui para boas cereais, portanto, já. Hoje vamos passar essa arte a organizar cenas. Eu tive que passar a roupa toda que estava dentro do closet, tive que tirar, portanto, metade está aqui, incluindo tipo isto. A outra metade está aqui. Eu acho que já tinha mostrado a minha casa de banho, porque tipo, não sei se lembram, mas isto aqui era uma, tipo um duche preto e ali era preto mera preta e as paredes aqui eram todas tipo assim. Mas entretanto nós decidimos... O que deu, Patrick? Decidiu pôr tipo isto, que é mármore, nas paredes todas. Decidimos pôr uma banheira, quase quando eu soube que estava a ver a vida, porque, pronto, é mais fácil para dar banho ao bebê. Entretanto, isto aqui vai, isto aqui fecha-se. Vamos ver, pronto. E agora temos uma banheira. Não sei se já tinha mostrado, mas faltam. Entretanto, isto aqui foram as coisas que eu comprei no IKEA. Sinceramente eu conselho imenso. Eu sei os que são muito mais giros, são transparentes e mais baixinhos. Só que eles custam, são bem mais caros se vocês quiserem comprar imensos. Eu se calhar para aqui vou comprar tipo um transparente, porque eles são mais largos. Mas pronto, eu queria experimentar a ver se funcionava. Aqui eu basicamente pude os cremes que eu uso todos os dias. Quer dizer, este aqui eu agora não posso usar porque estou grávida, mas pronto. É tipo um creme diário. Posto tipo aqui, fica mais organizado. Isto é um sequente, eles supostamente não deviam usar aqui, mas pronto. Já os vamos arrumar. Isto aqui são coisas para o cabelo, tipo ganchinhos pequeninos, esta mola. Elásticos. Isto aqui princesas, corta unhas e esta coisa para as franceiras. Isto é a parte do Patrick. E aqui em baixo, eu basicamente usei também isto. Basicamente! Eu estou de força a dizer basicamente, mas basicamente são as minhas piores palavras. Eu esqueci de tirar um vídeo antes, mas isto estava todo um bocado all over the place. E eu gosto de tudo assim, no seu sítio. Não sou sempre freak da arrumação, mas... O Patrick é mais freak da limpeza e eu mais da arrumação. Aqui eu tenho produtos para o corpo e para o cabelo. Não estão divididos, mas pronto. Eu sei o que é que é para o cabelo e o que é que é para o corpo. Aqui tenho escovas. Esta foi a escova que comprei na Primark. Vou mostrar no outro vlog. E esta aqui eu comprei bem o cheio. Ou seja, ela é very good. E isto aqui eu mandei-nos de vida cheio. E esta aqui acho que comprei na Primark. E isto aqui também é da Primark. Portanto, já. Interessante, aqui tenho o meu secador. A minha placa de esticar o cabelo. E a placa de fazer cracóis. Isto aqui é um sestinho que eu posto tudo que tenho para a minha depilação. Tipo, a máquina, as bandas. 2 rolos de cera. Isto aqui é cera fria. E giletes. Ali atrás tenho tipo, alguns pensos que eu nunca vou usar. Nunca vou usar tipos para usar, mas só daqui a algum tempo. E isto aqui é as capas das minhas escovas dentes elétricas. Interessante, isto aqui está um bocado all over the place. Porque, já. Eu tinha, comprei as preparadoras do IKEA e não comprei suficientes. Mas isto aqui são todos os produtos que nós temos que ainda estão fechados. Porque nós vamos comprando stock quando está em promoção e isso. E depois dá nisto. Portanto, já. E este aqui é a minha maquilhagem. Que eu também quero comprar um daqueles coisas que comprei exatamente igual. Por pôr os meus verniz e isso. Porque este aqui é do IKEA. São aqueles cubinhos do IKEA. Só que é muito alto e não consigo ver nada. Mas pronto. Aqui tem a minha maquilhagem. Já. Bom dia, pessoal. Bem, entretanto, passaram-se alguns dias. Desde a última vez que eu filmei o último clip. Porque, entretanto, eu estive em Portugal. Etc. Pronto. E isto para dizer que nós fizemos algum progresso. Portanto, eu estou very, very ansiosa para vos mostrar tudo. Eu tive que lavar... Eu já não sei quando é que acabei de filmar. Mas pronto. Basicamente, eu acabei por arrumar toda a minha roupa. Ficou excelente. Portanto, já não está tipo o bordel que estava. E depois, entretanto, lavei quase toda a roupa da Babes. Só que lavei uma roupa que foi a minha mãe que me deu. Agora, quando eu estive em Portugal, etc. E que tinha algumas manchas amarelas. Portanto, eu pus no lixivo e agora está tudo a relavar. E lavei também só umas mantas e assim que queria lavar. Entretanto, vou-vos mostrar o que é que já fizemos. Estou muito contente. Bem, pessoal. Eu não sei se vos cheguei a mostrar. Mas, pronto. Aqui era onde estava... Jesus, estou a ver tudo da roda. Aqui era onde estava a minha cómoda. E, portanto, agora está isto aqui. Que nós arrumamos... Cucá! Minha franja. Que nós arrumamos mais ou menos. Portanto, aqui estão tipo camisas e isso. Que nós não usamos tanto. E, portanto, não suscitei contar num outro sítio. Aqui eu pus a roupa de esporte do Patrick. Isto é do IKEA. Tipo, é um daqueles módulos do coiso. Isto aqui temos tipo meias de trabalho de Patrick. Meias pequenas de Patrick. Não sei porque é que vos estou a mostrar isto. Mas, pronto. E isto são leggings e calções de Patrick. Yeah. Basicamente este tipo roupa de esporte e roupa interior. Ops. E esta aqui é a minha gaveta. Aqui eu tenho tipo partes de cima de pijama. Partes debaixo de pijama de verão. Pronto. Meias. Cuecas. Sutiãs. Braletes. E aqui atrás tenho tipo... Algumas colãs. Tipo, não tenho muitos colãs. Mas, pronto. Olha lá. E aqui tenho sapatos que eu não uso tanto. Mas desta parte aqui nós ainda vamos tipo... Arranjar. E pronto. E ele ficou assim. Eu por acaso gosto imenso. Nós basicamente, se vocês se lembram, tínhamos um aqui e isto. E estava tipo tudo aberto. E ficava um bocado too much. Mas, portanto, basicamente o que nós fizemos foi pouco portas em tudo. Este é tipo o meu lado e este é o lado do Patrick. Pronto. E eu dividi mais ou menos tipo casacos, camisas, vestidos, jardineiros. Pronto. Isto são coisas que tipo eu não sei se ainda vou usar ou não porque tem mesmo calor. Mas pronto. Portanto, isto é a minha roupa. Aqui eu pus tipo malas. Basicamente são as que eu uso mais agora. As outras estão todas lá em cima. Bistaria. Tenho alguma que tipo leve a Portugal e ainda não arrumei. Pronto. E entretanto, eu não sei se vocês estão familiarizados. Mas tipo, posso chamar a Marie Kondo. Marie Kondo. Pronto. Ela basicamente é tipo uma... Eu queria desorganizar o sinal, mas isto não existe. Whatever. Pronto. É uma pessoa que organiza coisas. Uma organizadora. Acho que foi. Pronto. E ela ensina tipo a dobrar roupa de maneira a ocupar o menos espaço possível. Pronto. Aqui eu tenho camisolas de meia comprida. Algumas eu já guardei. Acho que eram muito quentes para o inverno. E outras eu acho que vou guardar. Porque pronto. Eu não uso. Aqui temos tops básicos. E aqui temos tops tipo... Não básicos. Pronto. E eu pus nestas coisas porque é muito mais fácil. Aqui atrás eu tenho tipo os meus tops que são de andar por casa ou tipo ao ginásio. Aqui tenho t-shirts largas. Aqui tenho tipo camisolas mais fininhas. E aqui tenho camisolas de malha. Eu acho que pelo menos esta aqui atrás. E se calhar tipo... Ou se calhar todas. Eu vou guardá-las lá em cima. Também não sei o que é que vou por aqui. Mas pronto. Mas é porque faz-me confusão ter tipo roupa de inverno durante o verão e vice-versa. E aqui embaixo. Portanto. Está assim. Aqui temos as minhas tipo calças de ganga à frente. E calças mais tipo rijas. Entre aspas. Whatever. E aqui temos tipo calças mais moles. Pronto. Não sei como é que é de explicar isto. Mas pronto. Aqui temos os meus vestidos. E temos aqui uma saia. Mas pronto. Eles também estão arrumados da mesma maneira. Tipo assim dobrados. São vestidos de malha que agora não é imenso direito para a gravidez. Aqui temos um coiso com as minhas leggings. E calças de desporto. Portanto. Partes de cima. Partes de baixo. E aqui basicamente os meus sapatos. Mas eu ainda não arrumei bem. Aqui estão tipo as botas. E aqui estão as chandálias. Mas eu tenho um bocado de sapatos por todo lado. Portanto. Entretanto. Esta vai ser a cómoda dela. Acho que eu já tinha mostrado. E entretanto. Isto chegou. É onde eu vou mudar a fralda. Estão a perceber? Só que isto tipo. Está bem imenso. Portanto. Eu daqui a nada. Ou logo à tarde. Vou tentar por aqui tipo umas coisas. Para que isto não. Estão a perceber? Não mexe. Porque não é muito seguro. Eu acho. Pronto. E basicamente. Eu vou mudar a fralda. Aqui. Asterix. Só que o Patrick. Isto é fininho. Estou a ver. Mas é só para mudar a fralda. E sei lá. É fofo. Tem uma almofada por dentro. Mas o Patrick acha que é muito. Não fofo para a criança. E quer comprar ainda outro. Pou por cima. Mas pronto. Entretanto. Eu sei que aqui em cima. Vou de qualquer maneira. Pôr. Um daqueles coisas. Para não deixar passar. O xixi etc. E vou pôr outro. Coiso destes por cima. Estas fraldinhas. Pronto. Porque só vamos ter que estar sempre a levar isto. Nesta primeira gaveta. Eu queria pôr fraldas. Coisas de higiene. Se calhar para as toalhas do banho. Se vai caber tudo aqui. Mas pronto. Era o que eu gostava de pôr. Isto era o que eu tinha comprado na Primark. Eu achava que ia ficar à vista. Mas maybe not. Ainda não sei. Pronto. Porque aqui eu não vou ter muito espaço. Portanto. Acho que não vou pôr nada aqui. Ou tipo alguma ou duas coisas. Porque. Realmente. Nós só temos isto de espaço. Mas pronto. Interessante. O que eu quero fazer. Que eu já comecei a fazer. É utilizar isto aqui. Para tipo. Roupa mais. Não é do dia a dia. Tipo. É. Está aqui a pôr os leggings. Os bodys. Isto aqui são. Os. Bonés dela. Bonés. Nós temos bonés. Gorros. Whatever. E aqui. Temos estas coisas para pôr na cabeça. Não sei como é que se chamam. Turbantes. Whatever. Que eu não sei bem que tamanho é que são. Portanto. Eu puxo só todos aqui. Também temos algumas fitas. Mas pronto. Basicamente aqui são tipo coisas para a cabeça. Aqui temos as manhas dela. E temos também tipo umas luvas. Para elas não se arranhares. Bebês arranham. Se eu não sabia. Aqui temos leggings. E calções. E aqui temos os tipo tapa fraldas. E basicamente tudo o que está aqui. Sem ser os tapa fraldas. Que alguns são maiores. E isto aqui que eu estou a arrumar ainda. Tudo isto é de recém nascido. Ou de zero a três meses. Portanto. Esta gaveta vai ser assim. E esta gaveta vai ser daquela roupa ali. Que é roupa que eu não consigo dobrar da mesma maneira. Que não é mais tipo. Não é tanto bodys etc. São mais sei lá. Estes macacões. Como temos ali. E... 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 Se inscreva no canal. 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 Já estamos partilheiros. Isto já vos posso mostrar. Isto aqui é de uma loja que é a Manufacture M. E depois no próximo vídeo vou pôr tudo na descrição. O que eu encontro a põe agora. Isto aqui é um pano da cozinha. Mas eu adorei esta cor. E não encontrei tipo nenhuma fralda de bebê com esta cor. Portanto, isto é o que está aqui em cima. Com este cestinho que eu já vos tinha mostrado da Primark. E entretanto já temos os produtos todos para a Babes. Eu comprei tudo da Mostela porque adoro os cheiros. Mas estou só a esperar que ela não seja como eu. E como os meus irmãos que fazemos todos alergia. Mas pronto. Eu sinto que isto vai ficar basicamente assim. Precisamos só de um sistema para segurar isto. Portanto, aqui umas fraldas. Entretanto, na primeira gaveta eu pus as fraldas. E inicialmente elas estavam mesmo em... Eu tinha posto nos quadrados que comprei no IKEA. Mas depois achei que era mais prático assim. E que realmente não fazia muito sentido. Portanto, aqui temos vários tipos de fraldas. Estas aqui ofereceram, são tipo bio. E depois temos... Estas acho que já são todas nós. Estas são bio. Estas aqui. Depois estes aqui são pampers normal. Que é uma marca aqui tipo só a Dodot. É uma das marcas mais conhecidas. Pronto. E elas são todas no tamanho 1. Passem aqui as minhas fraldinhas todas. Porque como vou mudá-la aqui, acho que dá a jeito. Ainda tenho mais toque. Entretanto, aqui eu guardei os produtos de higiene da Babes. Portanto, aqui temos os cotonetes. Estas aqui são cotonetes. Sor fisiológico. Aqui tenho as fuchas todas delas. E eu não adoro fuchas tipo... Com muitos bonecos e muitas coisas. E portanto, nós temos estes aqui que são as da Babes. Que são as minhas preferidas. Aqui eu tenho amarelas. Verde. Isto foi uma amiguininha que me deu. Tenho esta aqui cor de rosa. E esta aqui tipo nude. Tenho esta aqui que me enviaram. E obrigada, as fofas. Diz little princess. E depois tenho estas aqui transparentes. Da Chico. Aqui temos as coisas para pôr as chuchas. Tenho vários. Portanto, pus aqui ao lado das chuchas. Aqui tenho tudo o que é fraldinhas. Portanto, aqui tenho as maiores. E aqui tenho algumas mais pequeninhas. Mais para limpar. Tipo sal. Vomitar, etc. Glamorous things. Aqui tenho um outro destino que eu comprei na Primark. Com miniaturas que me enviaram da Mostela. Que é o que, em princípio, eu vou levar para o hospital. Também já tenho um perfumzinho. Que está bem. E tenho aquelas coisas tipo corta-unhas. Tesoura. Eu quero comprar uma lima para bebés. Mas pronto. Termômetro do banho. Esta escova também já vos tinha mostrado na Primark. E este aqui que eu comprei na Amazon. E é tipo aquelas coisas para aspirar o reino dos bebés. Eu não sabia que isto existia. Portanto, eu não sei se vocês também sabem. Mas that's a thing. Aspirar o reino dos bebés. E pronto. E eu sei que havia uns na farmácia e tudo. Mas é preciso comprar recargas. E este aqui não é preciso. Portanto, isto aqui. A gaveta está pronta. Está só à espera da Babes. Eu queria vos mostrar porque eu vou tirar algumas coisas. Para começar já a fazer a mala do hospital. Pronto. Esta gaveta são basicamente as coisas que eu sinto que vou usar mais. Portanto, é tudo roupa. Aqui temos os pijamas dela. Eu imprimi estas coisas aqui. E aqui encontrei no Google. E depois vou tentar pôr aqui em baixo. Basicamente eu imprimi em A4. E depois plastifiquei. E pronto. É só para eu saber mais ou menos. Eu não tenho quase roupa de recém-nascido. Porque disseram-me que não ia dar muito jeito. E eu e a Patrick éramos bebés grandes. E disseram que ela ia logo passar para roupa de tipo um mês. Eu pus aqui estas etiquetas também. Tipo, isto fui eu que fiz no Google. Mas no Google. No Word. Pronto. E é só um pouco para identificar. Tipo, pijamas. Body esmaga comprida. Body esmaga curta. Leggings, meias. Eu se calhar estou a ser um bocado extra. Mas whatever. Entrando isto aqui são os bodizinhos de manga comprida. Também normalmente são todos de um mês. Ou de recém-nascido. Acho que tenho para aí dois de recém-nascido. O resto é tudo de um mês. E isto aqui também são todos de um mês. Tenho para aí dois de recém-nascido. E de manga curta. Aqui temos o que seja leggings e calcinhas. Também é uma coisa. Tudo o que está aberto nesta gaveta é para o primeiro mês dela. Portanto, as leggings eu acho que vão durar mais tempo. E pronto. Tenho alguns calções. Algumas coisas. A maioria já vos foi mostrando. Os meus olhos e tudo isso. Eu vou pôr na descrição se vocês quiserem ver. Interessante, aqui eu tenho meinhas. Houve muita gente que me disse que era desnecessário. Porque os recém-nascidos tiram as meinhas todas. Mas foram-me dando imensas meias. E eu adoro meias para bebês. Isto é minúsculo. Aqui temos as fofas. Portanto, eu tenho várias. Eu acho que elas não são para um mês. São um a três meses. Portanto, eu tenho algumas aqui. Algumas fofas. Foi melhor atualmente as da minha mãe que me deu. E aqui tenho tudo o que seja para o cabelo. Portanto, tenho alguns gorros. Como eu vos disse, ela vai nascer no frio. Portanto, temos aqui os gorros. E aqui tenho algumas fitas para o cabelo. E tenho isto que eu não sei como é que se chama. Mas acho muito fofo. Pronto. Portanto, aqui são basicamente os acessórios para a cabeça. Interessante, na última gaveta, temos vestidos e jardineiras. Casacos de malha e camisolas. Basicamente, estes são para dizer basicamente. Deram-me imensos conjuntinhos destes de lã. Que eu acho super fofos. E eles não são muito quentes. Portanto, eu acho que vou conseguir pôr mesmo em setembro e tudo. Isto é amoroso. Tipo, com o body por baixo e assim. Acho muito fofo. Depois, se estiver frio, também posso pôr-me com o lanche. Já tive a comprar com o lanche. Aqui temos mais, tipo, coisas. Outfits completos. Portanto, aqui temos, por exemplo, estas jardineiras. Temos alguns outfits diferentes. Aqui, pronto. Temos os casaquinhos de malha. Alguns foram feitos. Quase todos. Estes aqui, pelo menos, foram feitos à mão. Estes aqui são da Zippy. Ou da Mó. São da Mó. Aqui temos duas sweats. Eu comprei duas sweats. Algumas t-shirts e camisolinhas. Pronto. É isto. E aqui temos tudo o que seja sapatinhos. Mas pronto. Aquela é a cómoda dela. Tenho tudo que consigo dobrar, etc. E como eu vos disse, eu recebi imensas coisas. E depois também tive muitas coisas que passaram a minha mãe guardou, a mãe do Patrick guardou. E eu também não investi muito dinheiro no sentido em que quase todos os pijamas são tipo Que há B, H&M, Primark, etc. Porque eu sei que não vale a pena investir muito em roupas de bebê. Porque passa super rápido. Então, isto aqui é o roupeiro dela. Portanto, este móvel que eu vos tinha mostrado de espelho. E aqui eu pus basicamente o que não consigo dobrar. E também fiz estas etiquetas. Portanto, isto aqui é o que dá para recém-nascido. Por causa, isto agora não está bem. Porque eu estive a passar roupa aí por suda à toa. Mas tem aqui casaquinhos, pijamas... Isto que eu já quero um vestido batizado. Mas aparentemente era só uma coisa normal que a minha mãe metia do dia a dia. E aqui já temos coisas grandes. Tipo, isto aqui é 6 a 9 meses. Realmente o bati que nos deu. Este aqui também é 6 a 9 meses. E este aqui também. Mas pronto. Mais vestidinhos, etc. Fus nestes cabidos no IKEA. Mas depois estão sempre escutados no IKEA. E tive que comprar isto aqui. Já me lembrou-me. Mas pronto. Não são muito cheiros. Mas funciona. E fiz exatamente a mesma coisa. Só para saber o que é que é para recém-nascido. O que é que eu vou pôr logo. E o que é que eu não vou pôr. Bem, entre as toalhas de banho. Ofereceram-me as duas. Eu acho que não vou comprar mais nenhuma. Sei lá. Quando uma estiver a lavar. A outra dá. E também qualquer coisa usamos as nossas. Portanto, eu pus aqui. Aqui são mantinhas que nos deram. Tem estes aqui tipo super fininhas. Que acho que é pouco arrinho. E depois tem estas mais quentes. Esta aqui é enorme. Mas pronto. Eu guardei-as todas aqui. Interestante, aqui na parte de baixo. Eu ia usar isto como cabides. Mas acho que vou simplesmente tirar. Porque isto não serve para nada. Isto era para pôr calças. Mas pronto. Eu aqui guardei todos os bonequinhos dela. Portanto, isto aqui é para o banho. Foi a tia Kika que deu. Vejam-se, unicórnios para o banho. E o seu primeiro livro do banho. E temos tudo que seja duduz. E isso eu ainda não queria pôr em cima da cama. Porque não quero que fique com pó. Porque já foram todos lavados. Jesus. Temos as coisas também. Mais ali à frente. Aqui temos tudo o que seja babetes. Há alguns que ela não vai conseguir pôr já. Porque são para mais crescidos. Outros são mesmo de recém-nascido. Portanto, basicamente aqui é onde eu guardo tudo o que sejam brinquedos, etc. Aqui temos também um livro de... Tipo, livro de nascença. Porque já tenho que começar a pôr coisas. Isto que foi a Kika que me deu. Que é um kit de lamas e alpacas para desenhar. Portanto, que ela vai usar daqui a 5 anos. E isto é um bloco de borde de bebê. Que me deram para escrever tipo, quando é que ele mame. Quando é que ele dorme, etc. E eu achei fofo. Portanto, fuz aqui também. Entretanto, nesta gaveta temos a roupa que é normalmente para 3 meses. Portanto, ali tem quase tudo o que é até 3 meses. E aqui tenho tudo o que é para 3 meses. Depois não reti 50 vezes. Portanto, temos mais pijamas, bodys. Temos alguns outfits. Gorros, colãs, etc. E na última tenho tudo o que seja para depois de 3 meses. Portanto, tenho 3 a 6 meses. Tenho algumas coisas de 9 meses. Tenho algumas coisas que, por exemplo, isto aqui era meu. E foi o meu pai que me comprou. Foi a primeira roupa que ele comprou. Não faço a mínima ideia para que idade isto é. Mas, comparado com os outros, é grande. Tenho alguns fatos estranhos, etc. Portanto. E bem pessoal, basicamente, isto foi tudo o que eu arrumei da bebê. Portanto, estava a ter uma cómoda, um roupeiro. E, tipo, neste preciso momento, eu acho que é suficiente. Acho que tenho tudo arrumado. E estou a adorar a organização. Mesmo que se é um bocadinho, tipo, extra. Eu estou very contenta com isto. Portanto, não estará mesmo os chancos, por favor. Porque eu sei que só a gente diz, tipo, já me comentaram no Instagram. Isso é too much. Ou só vai adorar um dia. Porque, I know, mas deixa-me estar contenta até ao momento do parto. E pronto. O vídeo do quarto vem mesmo muito, muito, muito em breve. Eu estou só à espera de receber uns quadros para pendurar. E depois o quarto fica todo pronto. Ainda não sei se vou pintar ou não. Mas, no geral, fica tudo pronto. E pronto. Eu espero que tenham gostado deste vlog. Ele demorou um bocadinho. A filmar isto que eu comecei a filmar, tipo, há um mês e meio. Mas, pronto. Demorou porque eu queria receber as roupas todas. Queria arrumar tudo como eu queria. E estou muito contente. Interessante só para saberem, o método que eu usei para arrumar, tipo, toda a roupa do bebê foi o da Mary Condo. Portanto, se saberem como é que é. Eu não o enrolei, simplesmente. Que é para eles ficarem mesmo, tipo, pronto. Extra things. E digam-me também se tiverem mais tips e qualquer coisa de roupa de bebê, como arrumar, ou whatever, ou idades, etc. Já sabem, digam-me nos comentários. E espero que tenham gostado. Beijinhos. E aí E aí E aí E aí